Olá pessoal, vou dando mais vídeo com vocês e hoje vamos jogar Boku Boku! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boku Boku mais uma vez no canal! Gente, olha como eu tô de trabalhar, gente, olha! De construtora! É! É, já é outro avatar, né? Porque ela deixa o cabelo igual, gente, então a gente pensa que é o mesmo avatar, mas não é. Ela quer trocar de avatar, mas quer continuar do mesmo jeito, então já viu, né? Olha o capacete aqui, ó! Aham! Aí você fez algumas missões, foi? Sim, algumas e consegui mais camamelo. Aqui, como essa missão, gente, olha como é esse joguinho. Você pega uma moeda tipo real, gente, ó, e gatinho vai e pega. Que fofo! Olha ele, Mia, miau! Galerinha, vá deixando aí o seu like, o seu joinha. Muito importante para o canal. Você que gosta do canal de Unicestine Games, a melhor forma de você demonstrar isso é você deixando o seu joinha quando você assistir os nossos vídeos. Ih, passarinhos! Deixa aí o seu gostei, tá bom? Os passarinhos entraram, voltaram, eles estão aqui nos telhados, gente. E você que não é inscrito, se inscreva! Você viu que eu arrancou um pedaço do telhado da sua casa? Temos que colocar, olha aí, ó. Peraí! Ai, temos que terminar o telhado, a gente não terminou daquele dia. É tudo. É, a gente não terminou. Tem que terminar, mamãe. Uhum. Não deu tempo terminando aquele dia, né? Né. Peraí! Enquanto isso, a gente vê se entra algum amiguinho para brincar com a gente. Sim. Estou construindo, gente. Ai, a minha skin ficou linda. Passarinho, sai daí, pelo amor de Deus. Aí. Agora só falta esse espaço. Está acabando, gente. Opa. Esse acaso aí tem o pé direito bem alto. Opa. Opa, está errado. Ah, mas esse bloco ficou tão lindo. É, depois não. Ah, troca aqui, ó. Não, filha. Não, vai ficar igual o telhado. Ninguém vai saber o que é telhado e o que não é. Tá bom, vou trocar. Não, termina o telhado. Você já está com o azul na mão. Aqui, ó. Pronto. Prontinho. Aí, pensa ali embaixo. Aqui. Isso aqui é telhado. Então, não tem que tirar? Já. Eu tenho que pegar a madeira aqui. Aquela outra madeira aqui. É? É essa? Não. Tram. Ah, tem que tirar. Ah, tá. Foi. E você ainda usou a madeira de outra cor. Tá. Pau, passarinho. Pode jogar isso aqui fora. Ah, falta esse espaço. Ai. Ah, já caiu de boca aberta. Acabou. Agora, gente, sabe o que a gente tem que fazer? Missões. Dormir numa cama. Certo? Eu tenho uma cama já. Rosinha. Por que você vai dar a volta por cima do telhado? Ui. Por quê? Porque não tem como passar das casas. Não tem porta? Não. Outro passarinho foi. Peraí. Onde está a minha cama? Aqui. Obrigado. Completou. Ah, pessoal. Alguém entrou. Não. Foi a missão que eu completou. Isso. Fogueira. Lareira, né? Lareira. Já tem lareira. Na outra casa tem. Mas não. Isso aqui é um... Ah, micro-ondas. Micro-ondas. Deixa eu colocar aqui. Nossa. Que mistura, filho. Micro-ondas na sala. Deixa eu colocar aqui. Tira. Pronto. Joga isso aqui fora. Ó, onze. As moedinhas. Que isso? Ah, abre. Deixa eu ver. É um frango. É como um pouco de sushi. É sushi. Sushi. É por aqui. É na parte da comida. Eita. Tá caro. Por isso que tem que fazer as missões pra ganhar as moedinhas. Por quê? Não põe na mesa, meu Deus. Aqui, pronto. É. Eita. Só que o apito. Apito. Cadê o apito? Gente, eu tenho apito, tá, gente? Onde tá o apito? Aqui. Oxe, não tem apito, não? Ah, tá aqui. Apito rosa. Ai, meu Deus. Apito rosa. Valeria, segue a gente lá no Instagram também. Pegar um passarinho. Júlio Cristina e Gaines. No Instagram e no Facebook. Pegar um passarinho, mãe. Vamos lá. Uhum. Vem cá, passarinho. Não é pra pegar você, coelho. Pegou. Pega o passarinho. Peguei. Aí. Não cumpriu. Ué. Acho que tem que pegar uma missão, gente. Mas pega o passarinho. Pega o roxo. Vamos ver se vai. Abra a missão de novo. Deixa eu ver. Peraí. Jogue um passo para o céu. Pra você jogar ele para o céu. Sim. Vamos pegar um pássaro e jogar no céu. É. Seja livre, passarinho. Opa. Já li. Eu quebrei a borda. Eu vou colocar outro. Eu tenho outro, então não preciso. Aí, aí. Joga. Não cumpriu. Ué. O que aconteceu aqui? Não sei. Joga um pássaro para o céu. Então, troca. Oxê. O que é aquilo? Aquilo é uma rampa. E nós vamos colocar essa rampa aonde? Rampa por aqui em cima. No jardim. Aí em cima? Não. É só pra testar. Ia. Aqui tá bom? Aqui tá bom? Aqui tá bom? Cadê a nossa outra casa, hein? Nossa. A casa tá lá no lado. Nossa casa é marrom. Vamos lá. Depois temos que mostrar para o pessoal que quer aderir a outro avatar. A gente mostra onde que é, tá? Sim. Todo mundo quer descobrir onde eu consegui arrumar essa bonequinha. Sabe como é, gente? Eu troquei de personagem. Tenho outros bonequinhos pra trocar. Tem como trocar de bonequinhos e ter outros bonequinhos. Vamos lá pra pôr a rampa aí? Não. Lá fora, né, mãe? Ah, tá. Ui! Ui! Aqui tá bom? Tá. Agora... Deixa eu ver o que essas coisas foram. Ai, meu Deus. Aê! Aqui, rampa. Opa! Fazendo missão, entra alguém. Vamos ver quem é Boku. Boku. Nosso, de novo, o nosso Boku. Aquele outro... Boku chegou. Oxe, é uma menina. Oi! É uma menina? Eu acho que é. É, que fofa. Que fofa. Olá! Ela quer morar na minha casa. Quer dizer, a casa, minha casa. A rampa, Fih. Sim. Queria fazer outra coisa. Dá um beijinho nela, né? Ah, tá. Aqui, rampa. Aqui você já tem rampa sem poder encontrar. Eu sei. E a outra rampa. Ah, ficou legal. Mas não cumpriu. O que acontece? Tá de noite. Ah, escorregar. Ah, agora cumpriu, cumpriu. É pra escorregar, ó. É. Peraí. Deixa eu acender. É rapidinho, gente. É só acender e pronto. Nossa, parece que a gente tá na neve. Olha, que legal. Acabou a nossa missão. Cadê ela? Ela tá lá em cima. Não. Parecia conhecer você, mas eu não sei por que ela tá assim. Ela tá voando. Ah, não fechei eu, não. Fechei eu sozinha, não. Só subir. As escadas. Ela tá lá em cima. O que aconteceu com ela? Ah, trocou. Ah, ela trocou, viu? Que bom, hein? Oxi. Ai, cuidado. Ah, eu já sei onde é isso aqui. Guarda-chuva vem até direto na minha mão. Azul. É legal. É legal. Muito legal. Desce daí, por favor Ela tá subindo Ah, desce, desce, desce Eita É o guarda-chuva que levanta? Chove bastante nesse boco-boco E você? Dois coelhos Não, ficou lindo isso aí que a gente fez, hein? Sim Até parar de chover A gente não morre ainda mais Agora a gente fica na casa Coloca aqui Você tinha um rosa, não tinha? Eu tenho, mas tá lá na minha casa Em cima do telhado Em cima do telhado, meu Deus É legal Eu acho que ela tem que conhecer o meu nome também Mas ela vê o seu nome Julie É, só que escrito tem... É, mas então Só ela enxerga assim escrito Pra você não fica aparecendo o seu nome, entendeu? Socorro Ah, guarda-roupa aqui É do armário Ó Tô tão lindo Isso aí que o amiguinho fez pra você Ele fez uma construção tão linda Ele já arrumou tudo arrumadinho Gente, eu gostei muito Ele deve ser o quê? Ele deve ser um engenheiro Eu acho que eu gostei bastante dele Eu quero que ele volte E eu quero muito que ele... Ele constrase mais É, né? Espertinha Ah, socorro Tudo bem? Não sei porque ela ficou no chão Liga Sabe aqui, não é coisa? Agora liga Aí ela conseguiu subir no espelho Tá lá em cima, gente Tá ventando Já tá de dia, né? Uhum Melhor apagar as luzes Qual que... É, eu apaguei todas as luzes Economizar luz Cadê ela? Eu tô brincando esconde-esconde Ela tá dentro do armário Qual armário? Esse 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 Ah Ela sumiu Ah Isso é legal Mas já tá de dia Vamos brincar Ah Assumiu de novo Apareceu Cadê ela? Eu saí do jogo? Ih, não tá Saiu do jogo Saiu do jogo Eu acho Eu não sei Com certeza Eu acho que tem um tempo Pra... Pra você conseguir ficar No mundo de outra pessoa Eu acho Mas vamos... É... Abre aqui pra gente mostrar Não Aqui Não, meu amor Mostra o avatar Avatar? Uhum Não foi aqui que a gente foi? A gente foi e já esqueceu, gente A gente A gente Vai aqui no cardápio Cardápio Aí a gente vai Onde foi que a mamãe foi? Aqui Aqui E aí você troca de personagem Aleatório Aí você Troca de personagem Ó Ó Vários personagens Mas eu não quero trocar nenhum Eu achei linda a minha Então Se vocês quiserem trocar Não precisa ficar com essa skin Ah, apareceu É, não precisa ficar com essa skin Você também tem como trocar E ficar com o capacete, gente Foi o que eu falei Ela trocou de skin Mas continuou com o mesmo cabelo Com a mesma cor Eu falei, filha Mas aí É a mesma coisa Você não ter trocado Ter continuado com o que já era antes Mas ela não entendeu Então Estou complicado Estou com o chinelo, gente Eu vou se esconder Ai Peraí Socorro Desce Não, desce Desce de novo Ah Meu coisinho Minha Põe Agora brincando Pega 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 Onde ela está Dentro do armário Dentro do armário Ah Não Eu quero chifonzina Eu quero chifonzina Eu também tenho isso aqui Também Eu tenho isso aí Também Pega 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 Eu também tenho isso aqui Joga isso aqui Pronto Agora Agora Onde está Cadê Sumiu Gente Sumiu Mas tem aqui Tem aqui Aqui Eu tenho um rosa Agora ele sobe Brincar de guerrinha Opa Destruí o espelho Que isso Não Que não é melhor Não Elson Ah Você quebrou o espelho Filho Não Eu consigo te ver Dá pra não quebrar mais Aí tem mais De novo não Como é que ela faz isso Não sei Só quando eu entro no armário Ah Ela entra no armário E sai assim É Tá invisível Gente Não sei Bom, agora já que tá brincando de guerrinha Agora é a hora de dar beijinho E dar tchau, né filha Sim, olha Olha o que aconteceu com ela Ih, não se envolve mais Dá um coraçãozinho pra ela agora Sim Ó, tem esse aqui e esse Vamos testar esse Ah não, esse aqui é pra dar todo mundo É Então galerinha, vá deixando aí o seu like nesse vídeo, viu Foi bem divertido hoje, foi bem legal Boco-boca é um dos vídeos assim, bem fofinho Bem bacaninha de se jogar, de se brincar e se divertir Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo de hoje Aguardamos mais galerinha, galerinha não Conseguiram Tem gente que tá falando que tá com problemas pra conseguir entrar Pra conseguir encontrar o mundo, tá? Mas foi legal, né filha? Ah, ela tá lá embaixo Água vermelha, filha? É Água vermelha Gente, a menina colocou Só que ela saiu do jogo E alguém entrou aqui, ó Olha o que colocou aqui, ó Vassoura de grado A vassoura Cadê a outra coleguinha? A coleguinha tá lá cantando musiquinha Saiu Ela tá tocando piano, não? Tá Cadê ela? Chega tipo comer a chinela Cadê ela? Ela tá lá, lá no fundo Tá vendo, acerta? Vamos lá Dá um olho Gente, achei um peixinho ali, lá na água E coloquei bem ali e tampei Guarda-chuva no telhado Bem ela falou que tinha um guarda-chuva no telhado mesmo Nossa, ela foi tão longe assim Sim Tá explorando Dez Ah! Aí ela faz uma casa Ela fez a... Uma casa subterrânea Fala olá Olá Ela tá fazendo uma casa subterrânea Por que ela também faz uma piscina? Não sei Eu acho que ela gosta de terra, gente Não sei porquê Mas o ursinho é lindo É Ela planta aqui plantas, ó Ela pegou de mim Saiu do jogo Saiu? Ai, que pena Gente, eu vou colocar aquela água vermelha E eu vou mostrar pra você Ela quer colocar luz Você tem que colocar na lanterna Depois coloca a lanterna aqui Lâmpada, né? É, lâmpada Flores Passarinho adoro ficar no meu jardim, gente Passarinho Que som é esse? Quem sabe o nome dele? Oxe! Eu tô tirando Passarinho subterrânea Peraí Aí Pronto Isso aqui Gente, eu vou colocar a água vermelha, gente Desiste de colocar azul Demora muito, gente Não, ficou bonito Ficou diferente a água vermelha É Que a menina colocou E disse Nem percebeu E não falou nada Aquela menininha Ficou bem legal Vamos lá colocar Comprar, gente É água fervente isso aí, filho É água quente Água quente Meu Deus Água quente na piscina Ai Mas não entende A gente Piscina aquecida Peraí Eu tenho que aperter isso aqui Isso aqui, ó O que ela faz? A outra ali Fizemos uma piscina Aquecida Aquecida E com vassouras Dentro da piscina Peraí Eu quero colocar uma espada Aqui minha espadinha Agora vamos bater Aí Prontinho Agora Desses aqui Aqui, ó Pra ninguém bater Nas minhas coisas Eu vou se esconder Esse aqui Legal Bem legal Pronto Show de bola Super diferente, né? A galerinha vai curtir bastante Então, gente Foi esse vídeo Espero que tenham gostado do vídeo Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau